Pessoal, veja bem, nobres vereadores e amigos do plenário. Quero falar um pouquinho das praças de Cascavel, requerimento que nós estamos passando. Hoje vi uma entrevista do Esquetário Luiz do Berté. E o Berté falando um pouquinho sobre a praça, inclusive onde acontece o Rocão, a praça do Caltre, Parigoldo de Souza, que inclusive hoje já estão falando que é a praça do Rocão, graças a Deus, né? Com música boa, de qualidade. Mas eu vejo assim que o trabalho é feito com maior afinco, e não sempre, não só quando o Rocão acontece lá, que é limpa. Mas as pessoas têm que tomar um cuidado imenso. Porque, na verdade, as pessoas, algumas pessoas vão lá e ficam à noite bebendo, deixando então lá vasilhas, deixam lá também totalmente suja. E, na verdade, é uma preocupação bastante grande, né, Boca Santa? Porque, na verdade, é o seguinte, se nós avançarmos com aquela praça, com recursos, mantemos limpa, com qualidade, e pessoas de bem podendo participar, é claro que todo mundo vai poder levar seus cães, vão levar sua família. Então nós temos que utilizar da melhor maneira as praças. Por isso a revitalização de cada praça. Não só a Parigoldo de Souza, as demais também. Se tem que fechar inteira, vamos fechar. Colocar uma guarda municipal atuante, amada. Então aí nós teremos realmente uma preocupação maior com as pessoas que querem frequentar as praças. Não da maneira que está. Então, infelizmente, assim, a praça é pública. É claro, as pessoas têm que utilizar, mas tem que ter segurança e também o reconhecimento do poder público, que, na verdade, está fazendo sua parte. Limpam, mas as pessoas sujam. Nós vemos as pessoas vão lá, fazem um trabalho lindo, revitalizam, depredam. Aí não dá, né, galera? Realmente a preocupação é bastante grande. É o nosso dinheiro enorrá-lo com a preocupação. Então nós temos que levar muito mais a sério. Falando em licitações, falando em dinheiro público, nós vemos algumas licitações anteriores que são absurdas, né? Hoje eu estava ouvindo agora a câmera aqui, o PDI, é um absurdo. Avenida Brasil, aquele... Nós vamos trafegando aí pela Avenida Brasil, aquele semáforo não funciona nunca. É um absurdo chegar. Eu sei que a CETRANS está fazendo sua parte, mas pelo amor de Deus, né? Vamos sincronizar esse semáforo, senão não dá. Senão ninguém aguenta. Anda um pouquinho, você mete e para. Aí é difícil demais. Além do seguinte, nós pedimos também aqui, já sabendo que o atual prefeito tem uma preocupação bastante grande nas licitações, mas esses radares e tudo mais, nós temos que ver se a conta bate. Temos um contrato aqui de radares e tudo mais que não está batendo a conta. Porque, na verdade, pagamos um monte e qual que é o retorno para o município. Então vamos acabar. Nós vamos... O parquímetro já não funciona. Os pardais também estão só ganhando grana e cadê o nosso dinheiro e no ralo. Não dá para deixar funcionar dessa maneira, moçada. O contrato tem que ser levado a sério. O dinheiro nós pagamos nessa conta. Então temos que levar de forma lícita, entendeu? De forma bastante transparente, como realmente o nosso prefeito aí bastante fala. Então é uma preocupação bastante grande com esses pardais. Nós temos que multar, sim, as pessoas que passam dos limites e tudo mais. Mas também temos que dar um retorno para a população com carinho e respeito. Os motoristas, nós vemos que respeitam as leis, tudo bem. Então não podemos transformar a Cascavel das multas. Não. Esse é o objetivo, tenho certeza, do atual prefeito Leonardo Paranhos e dessa Câmara também da cidade de Cascavel. Ok? E ontem participei rapidamente para finalizar da licitação aqui das fossas, que está realmente mexendo com a galera aqui, moçada. Não é fácil, hein? Está dando realmente suspiros aqui em muita gente. E é o seguinte, pasme, né? Num contrato de R$ 993 mil foi para R$ 250 mil. Para finalizar, meus irmãos, é o seguinte, o que não está funcionando, quebra o contrato, para tudo. Se não está funcionando o parquímetro, fecha. Se não está funcionando aqui os pardais, para. Vamos transformar uma realidade em Cascavel com coisa séria. Temos que cuidar e zelar pelo nosso dinheiro aqui que é feito o investimento em Cascavel. Meu presidente, senhores vereadores, então é o seguinte, não tenho dúvida dessa atual legislatura que está levando com muita lisura e transparência no seu mandato. Então vamos transformar Cascavel em uma grande realidade. Com transparência, com dedicação a favor da população que merece. É isso aí, meus irmãos. Então vamos cuidar do nosso dinheiro mesmo, de verdade, não só no discurso e não só na fala, mas sim com realizações e ações. Meu muito obrigado. 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 Obrigado.